O CS é um jogo mágico. É o único jogo que, em um clique, você pode... E foi isso que aconteceu uma semana atrás com um mano do extremo norte do canal de Moçambique, na costa oriental da África. Mais precisamente... O quê? Abrindo uma caixa no CSGO, gastando cerca de 5 dólares, ele conseguiu uma faca top mundial que foi lançada em 2017 e que vai render pra ele aí muito dinheiro. Pelo menos, no mínimo, 20 mil dólares. Vem comigo que eu vou contar essa história pra vocês. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Teve mês que eu fiz sorteio de M9 Doppler. Teve mês que o sorteio foi de Karambit. No último mês, Butterflies e uma Alp Medusa. Esse mês eu atenderei todos os gostos. 6 facas Dopplers, mais um Inter Riteer. No caso, quem utilizar o cupom DOG esse mês no CSGO.net concorre a nada mais, nada menos que uma Clip Doppler, uma Bayonetta Doppler, uma M9 Bayonetta Doppler, uma Karambit Doppler, uma Talon Doppler e uma Butterfly Doppler. Além, é claro, do Ip High Tier. Esse mês é uma Glock Fate. 7 skins para 7 pessoas diferentes, mais de 50 mil reais de sorteios. CSGO.net Link do site e do formulário na descrição. Testskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Busque o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 367. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Esse mundo apaixonante e que como eu mostrei no começo do vídeo, mano, do dia para a noite, com uma caixa, sua vida pode mudar. Ou, pelo menos, melhorar bastante. CS é um jogo mágico. O mundo das skins, pô, traz uma pegada para o CSGO que você não encontra em nenhum outro game. E hoje eu vou falar aí sobre o drop de um mano de Comoros. Eu nem faço ideia de onde fica esse país, cara. Cadê seus estudos? Comoros. África Oriental. Enfim. Foi lá que um player que até então tinha um inventário extremamente simples... Mano, prestem atenção. O inventário dele tinha 3 páginas. Uma Alpe Ateres, uma Glock Vogue. De resto, só medalha, grafite e skins extremamente baratas. Do nada, do dia para a noite, o cara conseguiu um item avaliado em pelo menos 20 mil dólares. Na conversão atual, 20 mil dólares corresponde a mais de 105 mil reais, tá ligado? É muita grana. Comenta aí o que você faria com 105 mil reais hoje. Receba essa grana do dia para a noite. O que você faria? Mano, eu... sei lá. Tá sabendo legal. Eu ia aguardar. Rapaziada, há muito tempo já eu falo com vocês sobre as facas e seus tires. Como assim? Uma mesma skin é mais cara em uma faca do que em outra. Porque algumas facas do CSGO têm uma apreciação melhor do público. E as facas tier 1, né? As facas mais valorizadas do jogo são M9, Karambit e Butterfly. Essa última, nos últimos três anos, tem caído cada vez mais aí no gosto de grande parte da comunidade, de grande maioria. É muito difícil, cara, você encontrar alguém que fala que, mano, não gosta de Butterfly. Quem é? Papai. Oi. A Dina e o Dedé e a Butter chegou. Tô indo lá já, tô tentando de gravar. Que isso? Te amo. Te amo. Que lindo, cara. Rapaziada, nos últimos três anos, a comunidade tem começado a gostar mais de Butterfly. Por quê? Porque começaram a sair algumas skins que, há quatro, cinco anos atrás, não existiam pra Butterfly, mas já existiam pra Karambit e M9, por exemplo. Como assim? Estarei usando como exemplo aí duas skins que quase todo mundo gosta também. Doppler e Marble Fade. M9 Marble Fade existe desde 8 de janeiro de 2015. E também desde 8 de janeiro de 2015 que existem M9s Doppler, como Karambit, Doppler, Flip, Bayonetta, Guts, enfim. Porém, rapaziada, a primeira Butterfly Doppler só chegou no CSGO no dia 16 de março de 2017, mais de dois anos depois, na Spectrum Case, que trouxe também algumas outras skins, como a Barble Fade, que eu estava citando, Tiger Tooth, enfim. Foi a partir daí que as Butterflies começaram a fazer muito sucesso. Porque nesse caso, aquelas skins principalmente que possuam patterns raros, que todo mundo sonhava em ter, no caso Ruby e Safira, que não existia para a Butterfly, começou a ter. E uma Butterfly, em uma skin um pattern específico, de 2017 pra cá, começou a bater records e se tornou uma das três facas mais caras do CSGO. E eu tô falando da Butterfly Safira. Hoje eu tenho uma Butterfly Safira, uma Butterfly Safira de Float 0.007. Ela também é bem limpa, não tem manchas escuras e isso importa muito. Muitas vezes importa até mais do que o Float. Quando eu peguei essa skin, ela estava avaliada em cerca de 6 mil dólares. Hoje, está avaliada aí em, no mínimo, 13 mil dólares. Porém, três meses atrás, quando as skins estavam na maior alta da história, a Butterfly Safira mais barata chegou a custar 20 mil dólares. Isso é a mais barata. Quando é uma Butterfly Safira com Float melhor, sem muitas manchas escuras, esse valor, pô, pode subir e subir muito bem. Hoje, a Butterfly Safira é mais cara que todas as outras facas Safiras, todas as outras facas Rubis e todas as outras facas Emeralds. E eu arrisco dizer que, embora não exista a Butterfly Emerald, caso ela existisse, não seria mais cara que a Butterfly Safira. A Butterfly Safira tem crescido muito, ela passou todo mundo. Antes, ela não era nem mais cara que a M9 Safira e se tornou. Ela não era mais cara que as facas Emeralds e se tornou. Hoje, ela é mais cara, inclusive, que muitas Blue Jams. Não todas. Uma M9 Blue Jam, Tahir 1, as carambas Blue Jam e até Tahir 2 são mais caras. Obviamente que a Butterfly Safira é mais caras. Mas a Butterfly Safira tem feito muito, muito sucesso, rapaziada. E foi uma dessa que o Manf dropou no último dia 11. Ele conseguiu, basicamente, uma Butterfly Safira, StatTrek, Factory New, aparentemente sem muitas manchas escuras, e de Float 0.00037. É a Butterfly Safira StatTrek Top 1 Mundial. Não é a Butterfly Safira Top 1 Mundial, porque a Butterfly Safira Top 1 Mundial também é uma 0.0003, mas é uma 0.00030, não 0.00037. Mas, como eu disse, é a StatTrek Top 1 Mundial. A segunda Butterfly StatTrek Safira com o melhor Float é só a número 18 do mundo, Float 0.002, muito inferior e com uma mancha escura bem zoadinha. No Twitter, o cara que dropou a skin mandou uma mensagem ali pública para o Zippo, que é o maior questionador de skins do mundo, falando que dropou essa skin Top 1 Mundial, com o Float ali. Ele colocou o Float errado, tá ligado? Ele esqueceu de colocar um 0, mas, enfim, estava emocionado. E o Zippo respondeu, falando que depende também dos pontos escuros, algo importante. Ele disse que era difícil dizer, se ela tinha alguns pontos escuros pela print, mas ele deu um preço seguro ali de 20 mil dólares, no mínimo, no mínimo, para que ele não seja enganado. O cara pediu ajuda para vender o item, porque o Zippo, pô, tem muito contato, tá ligado? É um cara de confiança, enfim. Então é isso. Tivemos um drop sensacional. E, mano, esse é o pensamento que eu trago para vocês, tá ligado? Que maluco, né, mano? Que maluco. Do dia para a noite, o cara dentro de um jogo, ele consegue ali, pô, 20 mil dólares, mano. É muito louco. Muito, muito, muito louco. Para quem não manja de CS, esse é um dos casos, tá? Porque tem skin que vale 1 milhão e meio de dólares. E sim, é possível você dropar, né? Óbvio que a probabilidade é extremamente pequena, mas é possível. Enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí sobre o mundo das skins, passando uma notícia para vocês, algumas informações, né? Óbvio que, pô, sempre agregam bastante no vídeo. Lembrando, todos os dias aqui no canal que eu acho um 337, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, relacionado com a CSGO, esse é o canal perfeito para você. Então, ó, não deixa de se inscrever, deixar o like, é muito importante para mim. Passa aí todos os dias também para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal que eu acho um 337. Falou! Tchau, 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 tchau.